E aí E aí E aí E aí E aí e salve salve gurizada e aqui ó TV pirata entrando em ação mais uma vez os gatos saem já tomam conta vamos fazer um vlog de hoje vamos fazer o vlog de hoje sexta-feira dia de comemorar é sexta-feira gurizada que que nós temos aqui hoje uma Volvo nós temos uma Volvo para trocar para substituição da mangueira do arrefecimento é tivemos que desmontar um monte de coisa um monte de de itens para poder chegar no trocador de calor cadê a lanterna aqui vamos chegar lá no trocador de calor tivemos que tirar umas pecinhas aí para poder fazer só por causa da mangueirinha e temos também aqui uma alde para substituição de junta da tampa de válvula a gente falou que estava com vazamento viemos aqui tiramos as tampas a tampa estava rompida e também está vazando na junta do tensor é vamos ter que remover os comandos para poder trocar essa junta e o que que eu estou fazendo aqui essa tv pirata hoje haha não podia deixar passar essa olha aqui o que que a gente está fazendo hoje uma troca do fluido do câmbio viu uma Jaguar tá melhorando as coisinhas mas Jaguar vamos fazer a substituição do fluido do câmbio vamos fazer a substituição do do filtro bom a máquina já está pitando aqui já deu ciclo de limpeza coloquei para fazer já o ciclo de limpeza já está me avisando ó esse câmbio esse câmbio da Jaguar ela também é utilizada nas Land Rover na Discovery em algumas BMW também série 7 é um 8 HP 70 é não sei nem o que falar velho estou aqui ó apaixonado pelo carro muito lindo bonitão bom dando continuidade aqui ó como é que nós vamos fazer a máquina já instalada agora vamos para a substituição do do cárter que vem a ser o filtro também então tá escuro aí agora agora sim então vamos para a remoção nós retiramos três litros e meio opa tá vazando o que ainda vai sair mais fica aqui dentro ainda vamos remover o filtro vamos lavar desengordurar ele da volta ali deixar a superfície limpa para não haver contaminação e daí vamos pegar e e com a nossa máquina aqui ó vamos empurrar quatro litros lá para dentro para depois fazer a substituição para continuar o ciclo de troca de fluido ainda tenta fazer mais explicado bom continuando agora vamos para a substituição do filtro que vem a ser o cárter que vem a ser o cárter dele também o cárter do câmbio nossa máquina já instalada já fizemos o ciclo de limpeza então vamos aqui ó gente vamos ter que remover o defletor ele faz a segurança para não haver muito muita temperatura não ficar muito quente do lado do câmbio né vamos remover o filtro que nós já retiramos três litros de fluido do câmbio daí vamos tirar vamos lavar descontaminar bem as bordas para não haver contaminação com a borracha nova com o cárter novo depois que nós instalar novamente o cárter novo ali o filtro novo com a nossa máquina aqui vamos pegar e colocar quatro litros de fluido para dentro do câmbio para para poder substituir esse que já foi retirado removido e depois vamos fazer o resto da substituição com o carro ligado vamos lá cárter removido olha que bonitinho corpo de válvula aí vamos deixar ele escorrer um pouco esse fluido Tchê eu pego a câmera na mão eu fico sem palavras me dá um nervoso me dá um tremor o Michael fazendo isso aqui parece tão fácil tão legal olha que bonito que é mas Tchê olha não dá homem é difícil hein dá um nervoso vai sair um vídeo muito engraçado TV pirata é bucha o original fica bom mas a pirata né é sempre pirata bom bom com filtro substituído nós temos três litros e meio de fluido olha a cor deste fluido tá pretinho vamos adicionar três litros e meio carteiro novo já substituído com sucesso vamos na máquina vamos adicionar 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 um litro duzentos vamos dar a partida iniciar é é é é é é ela vai dizendo a conta está sendo adicionada rapaz quase não alcancei faltou perna vamos dar continuidade troca do fluido da da mocinha aqui vamos lá troca por igualdade bom nós estamos vendo que o óleo usado de dentro do câmbio ele está a cinquenta e dois graus e o nosso óleo ele está com a vinte e um graus então vamos para aquecer então vamos lá botar cinquenta e um grau vamos deixar a máquina trabalhar agora agora vai aquecer o fluido que está dentro dela do câmbio para poder substituir o do câmbio para poder substituir o do câmbio tá o editor vai ter trabalho né eu já gravei eu acho que vários videozinhos de um minuto dois minutos assim vai indo é editor com você aí hein e a substituição do fluido foi concluída com sucesso troca por igualdade completa é isso aí que a vida tem de melhor equipamento é tudo na vida de um mecânico de comédia que eu tô tentando nem sei quando é que para quando começa de gravar esse troço tá fazendo uma dublagem aí continuando aqui ó a substituição do fluido fluido prontinho concluído vamos agora ó ver como é que tá bonitão isso aqui ó olha a cor é tava na hora já sim é o fluido velho não chega até foi mas tá bem aguardo tá manda um ué vaporizado aí meu roginho salve hein as e e o e E é e O vídeo mais longo que eu tô gravando, botando fluido no baújo. Tá bom, depois o Cleitz faz os cortes. 10 litrinhos de pura sujeira. Pelo resíduo. Falta as bolinhas. 10 litrinhos de pura sujeira. Não passa, não? Ah, bosta. Tá pronto. Vamos lá, continuando com o vlogzinho. O que que o 06 está aprontando? O que que tá fazendo, Rogelio? Terminando esse motorzinho, não quer terminar. Ele se governa. É, hoje ele sobe. Espero eu. É isso aí, gurizada. Vai ficando por aqui mais uma TV pirata. Vamos mandar tchau aqui pra gurizada. Já que o Cleiton não está aí. Abandonou a gente. Não, foi passeando. Ficou nós aqui desisolados. Passeando. Também queria ir passeando. Vamos ficando por aí. Salve, salve. Se inscreve, deixa o like no canal aí. Compartilha com a família, com amigos, inimigos. Tudo bom, tio? Se não quiser dar like, deixa o like também que isso ajuda. Ajuda bastante.